Incluir as pessoas. Vou levar lá no ponto mais distante do Arnissai, com Jesus de Tababuana, Paraty, nas divisas, mas em cidades estruturantes que eu quero levar nesse momento. Mostrar que é possível. Eu consegui fazer na minha cidade lá em 98, 99, começar. E disputar em 2004 em Nova York, as sete cidades inteligentes, com Singapura, com Toronto, com Mitaya do Japão, com Sanderlanda, com Enno Unido, estava lá a nossa piraíra disputando capa da Newsweek em 2004, disputando as sete cidades inteligentes do mundo. Então eu não caí de paraquedas. Eu vim de uma cidade pequena de 15 mil eleitores, mas conheço política pública. Me orgulho de ter trabalhado ao lado do melhor gestor que eu conheço na minha vida, que foi o governador Celso Cabral. Me orgulho muito. Me orgulho muito. Eu sou uma pessoa, não governante, que bota em primeiro lugar seu coração, a generosidade, a ternura. Conhece o sofrimento do povo mais pobre. Quando entrou lá e botou o presidente Lula para sobrevoar o Ebal, o Manguinhos, Rocinha, sabia o que estava querendo. Sabia o que estava querendo. Se está pagando um preço hoje, a gente sabe também os frutos que nós colhemos. Esse Estado não perde mais esse viés de crescimento. Não perde mais. De 2010 a 2013 aqui, teve 110 bilhões de dólares de investimentos públicos e privados. De 2013 a 2016, João, contratado. Não é um papel, não é insônio, não é virtual. Nós temos contratado 200 bilhões de dólares de investimentos. Na siderurgia, no polo automobilístico, a gente inaugura a Nissan e lançamos a obra da Jaguar Land Rover, do polo de fornecedores de autopeças, dos estaleiros, em todos os setores da ciência e tecnologia, com os centros de pesquisa, com o comércio, na área petrolífera, com todos os setores, a gente tem contratado 200 bilhões de dólares. Olha o que a gente precisa de jovens se formando, tendo um curso técnico, levar essa ferramenta, entrar dentro desses guetos que tinha dentro do rio, que não tinha nada, levar ensino técnico, levar ensino médio, levar internet. É isso que a gente tem que oportunizar e ter força para fazer. Que a gente já vence e tem que fazer tudo mais. Governo é uma obra inacabada. Sempre tem que fazer mais. Quando a gente tem um jovem, vocês são fundamentais para ir para dentro, para levar, para pegar esse programa que o Marquinhos falou. Não são 100 milhões de reais, não, são 100 milhões de dólares, para capacitar jovens, para cuidar dos jovens dentro de UPPs. Tomar ferramentas extraordinárias. Não é para fazer programa, para ser um programa eleitoral, para ser uma coisa para ter gente com militante na rua, não. A gente tem que formar o nosso jovem para ocupar esses postos de trabalho que estão sendo criados. Então é um prazer estar aqui, ter esse primeiro encontro. Conte comigo, preciso muito de vocês. Eu não sou conhecido. Eu sou candidato menos conhecido dessas eleições. Só menos conhecido. Só menos conhecido. Mas hoje eu vi uma pesquisa ali. Quem me conhece, eu quero disparar. Quem me conhece, eu estou disparado em primeiro. Então eu tenho que me tornar conhecido. Isso eu preciso de vocês. De militância. Da mulher. Do jovem. Do jovem. Dos educados. Dos vereadores. Dos profetas. Eu sou um produto do nosso partido e da nossa aliança. Por mais que eu faça, por mais que eu ande, vou sair daqui agora, vou para seis bairros dentro da bachada. Amanhã é um dia inteiro eu estou andando. Vocês vão ver o candidato que disposto. Não tem os 32 dele aqui, tem 33. Mas vou andar, rua com rua, de cabeça erguida, desse estado. Defendendo o nosso governo, defendendo o nosso partido como ninguém. Como ninguém. Preciso de cada um de vocês. Eu sou um somatório de vocês. De todos os movimentos, dos candidatos, de todos. Dos comandados, dos sem-mandados. Eu tenho consciência do meu tamanho, do meu pé e do que eu represento nessa eleição. Então eu preciso de cada um de vocês para a gente andar. Vocês vão ver um cara andando aí, ó, louco. Andando, defendendo, lançando obra, inaugurando obra. E na rua. Na rua. Eu sempre fiz campanha na rua. Eu disse a senhora Azarara a pé e subi a pé na minha eleição. Foi reeleito com 88% dos votos. Com o aperto mão, eu gosto de assumir compromisso, ver problema e voltar lá para resolver problema. Então muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Do fundo do meu coração. Qualquer propostas do papel, Jéssico. O que vocês querem avançar. Me dê dica. O que eu puder fazer aí, ainda nesses nove meses, quero assumir compromisso de fazer. E se Deus quiser, a partir de 14 lá, final de 14, 15, 19, a gente fazer esse Estado crescer cada vez mais. E lançar o presidente da República, se Deus quiser, do Rio de Janeiro ou mal, para a gente ser um presidente brasileiro. Vamos, 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 vamos. Vamos, agora, vamos, vamos. Gente, vamos. Tomem no pouquinho. Vamos.